Fala, galera! Aqui é Jabá Nubi com mais um episódio de Don't Starve! E, ah, beleza! Ficou pronta aqui a carne, a almôndega. Deixa eu ver aqui o que eu tinha. Ah, tinha outra almôndega aqui. Eu já vou comer essa daqui. Vou levar essa. Vamos deixar feita aqui outra. Eu vou pôr essa carne porque eu não tenho muita outra coisa para pôr. Que eu vou lá para baixo. Deixa guardado essas duas. Vamos lá para baixo. Que eu preciso pegar... Peraí, deixa eu pegar esse coelho aqui. Coloca, pegar esse outro coelho. Eles não estão saindo para fazer mel. Ah, tá sim, tá saindo sim. Tá saindo bem menos que antigamente, né? Então, eu vou... Ah, eu vi que dá para fazer coisa agora, né? Com chifre. Ó, já ficou pronto. Tá, eu vou aqui para baixo porque vai vir o inverno. E eu vou precisar fazer o chapéu de bífalo. E, ah, eu preciso pegar pele, né? Quanta pele eu preciso? Pelo de bífalo. Cadê? Precisa de... Não, não é esse, não. É esse. Oito. Tá, então para não ficar matando um monte, eu quero fazer aquela razor. Cadê a razor aqui? Já vou levar a razor. E vamos lá para baixo. Eu podia ter plantado mais. Não vou plantar agora, não. É... Falaram também que parece que com... Para eu tentar com o machado, né? Matar as aranhas. Não sei se aumenta ou não a chance, mas vamos... Já que a gente está aqui, né? Vamos ter que passar por elas. Vamos tentar matar aqui para ver se dropa. Ah, e não é só do ninho, tá? É das aranhas também ele dropa. Não precisa ser... Não precisa matar só... Destruir só o ninho. Vai. O ruim é que precisa bater quatro vezes. Caramba, você veio... Você me viu lá longe? Tá, ainda sai mais? Sai. Vem cá. Vem, vem, vem. Aí. Dois, três... Ah, é três só. Ou ela é mais forte ou... Porque eu achava que era só quatro. Porque eu precisava bater quatro vezes. Tá, vamos descer. Vamos pegar os bífalos lá. Ah, sanidade. Eu estou bem. Não tem problema aqui. Comida eu tenho. Teia. Deixa eu guardar a teia aqui. Esse daqui também aqui. Tá, acho que está certo assim. E vamos lá para baixo. Eu tenho madeira? Eu não tenho madeira. Eu estou sem fogueira. Deixa eu pegar pelo menos para fazer uma fogueira. Vai, 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 vai. Aí. Mata, mata. Não, mata esse. Aí. Pega isso daqui para a gente fazer pelo menos uma fogueira. Já vamos deixar aqui reservado a fogueira. E vamos lá para... Ah, já levar esses cocôs. Você está de boa, né? Você não... Ah, pensei que ele estava no cio. Então a gente vai ter que matar. Ou a gente espera eles dormirem. Ah, vamos fazer o seguinte. Cadê? Eu acho... Ah, aqui. Não, não era esse. Mas beleza. Vamos nesse. Vai que sai correndo. Eu quero só um. Não, 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 não. É você. Isso, você. Vem. Vem. Não. Aí. Caramba, ainda tem mais bífalo aqui. Está cheio de bífalo aqui. Tá, não posso bater ainda em você. Eu tenho que bater mais lá para baixo. Porque eu não quero um monte de bífalo me seguindo. Vem cá. Vem. Aí, vai. Não, imbecil. Estou apertando o botão errado. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois... Aí. Chifre que é bom não caiu, né? Então vamos ter que caçar mais um. Esse daqui provavelmente já deve estar nível 3. Vamos buscar mais um bífalo aqui que eu preciso pegar o chifre de qualquer jeito. Só para não perder a viagem, né? Vem cá. Vem, 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 vem. Bate. Aí, vem, vem. Beleza. Nossa, o filhote é dele. Antigamente quando tinha um filhote e você matava a mãe, o filhote ficava te seguindo. Não sei, era um bug, né? Quatro, cinco. Um, dois, três... Aí. Agora o filhote... Ah não, já não buga mais. Antigamente o filhote vinha correndo atrás de você e ficava indo e voltando, indo e voltando. Pelo menos corrigiram já esse bug. E agora vamos dar uma corrida até ali no ninho de aranha. Eu ainda preciso pegar duas peles. Dois pelo, né? Pelo de bífalo. Vamos aproveitar aqui e pegar... Tenta ver se a gente consegue dropar o... Cadê? Aqui para baixo. Se for nível 3 eu já vou pegar isso daqui. Não, ainda é nível 2. Um, dois, três... Aqui você... Vai. Um, dois, três... Vem cá. Um, dois, três... Um, dois, três... Cara, muito bom. Não cai nada que eu... Ah, caiu! Caiu! Aí! Cadê? Mata, mata! Só falta... Só falta chover, cair raio nessa coisa aqui. Para mim demorou 16 dias para cair isso daqui. Beleza. Vamos agora... Vamos para perto do bífalo. O que que tinha por aqui? Tá, aqui não tem mais nada, né? Eu posso pegar um pouco mais de madeira aqui. Mas se bem que tem madeira aqui para cima, né? Bom, vamos pegar essa madeira já que a gente está aqui. A gente já pega madeira e pega um pouco mais de teia também. Tem outro ninho de aranha. Tem outro ninho de aranha aqui para cima. E já... E depois já vou ir lá para destravar o Heber. Cadê a minha... Aí! Já vamos quebrar essa árvore. E já vamos lá para cima. Ah, não. Lá para cima não. Eu tenho que pegar mais dois pelos. Vai... Acho que tinha mais árvores. Ah, tá aqui para cima. Vou pegar mais árvores aqui. Ah, esse daqui. Tem que pegar essas árvores grandes. E... Cadê? Não. É barra de espaço, burro. Tá, vamos fazer a... Não, não precisa fazer a fogueira não. Bota capacete. Eu podia estar com... Infelizmente não dá para eu ficar fazendo ferramenta de ouro, né? Bem que eu queria fazer ferramenta de ouro para durar, mas eu não consegui encontrar o rei porco, né? A vila do porco. Cadê? Aqui, ó. Mata esse cara. Um, dois, três. Mata. Nossa! Quatro é muito já. Ah, aqui tá. Aí vem. Vem. Vai. 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 Tem que ficar uma porradinha e corre. Quando é muito tem que dar uma porradinha e correr. Aí. Ai, caramba. Vai, vai. Aí. Eu acho que a cabeça também só cai uma, né? Nesse mapa, por exemplo, caiu essa. Se eu largar essa cabeça por aí em algum lugar, ele não... Ah, eu tô perdendo tempo cortando árvore enquanto eu podia estar tirando pelo de bífalo. Espero que tenha bífalo aqui perto, aí dá tempo. O meu não fica... Tem um mod, né? Tem um mod, né? Tem um pessoal que usa um mod que tem... que mostra onde estão os bífalos, né? Tá. Eu largo isso daqui. Vambora. Espero que eu encontre algum bífalo no caminho. Aí dá pra... O que que é isso? Não dá pra você... Ah, tá, tá. Isso daqui não é pra equipar. Isso daqui era pra levar até o bífalo, né? Eu já nem me lembro. Faz muito tempo que eu não uso isso daqui. Agora o problema é achar bífalo aqui. E já vai acabar o... acabar a noite. Cadê bífalo? Acho que eu vou ter que matar. Não vai ter jeito, né? Vou ter que matar... Não, é saving. Não é de dia ainda. Mas acho que não vou conseguir achar o bífalo, tá? Eu vou ter que matar, então, um bífalo. Que agora tá difícil até pra achar bífalo. Acho que eu subi demais. Cadê minha... Caramba, cadê? Ah, tá aqui. Aqui, bífalo. Tá só você aqui? Tá, vamos ver se tá só você aqui. Vem pra cima. Ah, acho que tá só você aqui mesmo. Aí vai. Caramba! Não, 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 não! Tem que ser de lado, senão é ruim pra enxergar. Eu já nem sei qual que é o bífalo que eu tava atacando. Bom, vai ficar... O bífalo que vier comigo vai ser ele. Caramba, tem um monte aqui. Tá, agora acho que eles vão seguir pro resto da vida agora. Tá, agora que não precisava... Ah, vamos matar os dois. Não, não, não! Aí. Calma. Não, assim vai demorar demais. É, assim vai demorar demais. Ah, acho que eu não perco muito. Tá, vamos tentar o seguinte aqui. Taca. Aí vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Um, dois. Vai. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí. Bom, acabou tendo pelo a mais. Sem problema. E... Não caiu mais um chifre. Não sei quanto que tá a porcentagem do chifre, mas tem vezes que eu mato bífalo. Cai um em seguida do outro. Tem vezes que não. Deixa eu comer isso daqui. E já vamos fazer a... Acho que eu tenho a pá lá no meu acampamento. E já vamos plantar essa cabeça aqui. Vamos voltar rapidinho lá pra cima. Cadê? Sapo. Não quero sapo. Sem mente também. Eu não tava precisando que eu tenho bastante. Depois eu tenho que... Depois eu tenho que caçar com o alafante. Com o ale... Com o elefante. Tá. Deixa eu ver aqui. O meu passarinho tá morto. Eu já nem me lembro qual... Que passarinho que eu tinha. Guarda isso. Guarda isso. Cadê minha pá? Pá. Caramba, não tinha pá? Tá. Guarda isso daqui. Faz uma pá. Cadê a pá? Eu nem tinha feito pá ainda. E vamos lá pra cima que eu vou... Eu quero liberar o Weber. Cadê? Aí pro pessoal... Acho que o pessoal já todo mundo sabe, né? Como é que libera. Mas pra quem não souber... Vamos lá pra mostrar como é que libera ele. Cadê meu... Meu cemitério aqui pra cima. Vamos lá pra cima. Corre, corre. Tem... Ah, eu preciso pegar a gear, né? Pra fazer aquela máquina de... De gelo, né? Acho que era a máquina de gelo que precisava de gear. Vai pegando essas coisas aqui no caminho. E eu tenho que encontrar... Eu não sei se ainda fica aleatório aquela pegada com o elefante. Porque... Parece que no deserto eu tinha achado um, né? Eu não me lembrava direito. Mas deixaram escrito pra mim que no deserto eu tinha achado um. Vamos cavar aqui. Espero que não caia... Não venha fantasma. Tá. Um presente. Vamos plantar ele aqui. E liberar ele. Aí! Dá pra bater em você? Não, não dá. Ah, vai vir aranha, né? Tá, vamos matar aranha. Vai! 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 Não! Vai! Vai! Caramba, quanta aranha! Vai, caramba! Se bem que eu não preciso... Eu só não quero ficar tomando muito dano. Ela não toma muito dano. Mas eu não quero ficar tomando muito dano pra não perder o... O capacete, né? Ela... Você pode até ficar parado batendo neles que vai acabar recuperando. Ó. Tá no máximo a vida. Vai acabar recuperando sem problema. O único problema... É que vai acabar... Destruindo, né? O... O... Capacete dela. E pra fazer esse outro capacete dela, precisa de ouro. Cadê? Acho que precisava de ouro. É, precisa de ouro. E o problema meu é que eu não encontrei a Vila dos Porcos. Então não vai dar pra eu... Eu não tenho muito ouro à disposição. Eu tenho que achar a Vila dos Porcos. Eu tenho que dar uma explorada e achar porco urgente. Vamos quebrar esse... Eu não precisava quebrar aqui. Aqui tem mais ouro. Eu podia estar quebrando ouro. Tá, vamos voltar ali pra... Pra base. Que vai dar pra gente fazer o... Esse brinquedo eu não precisava enquanto eu não... Vamos... Vamos levar? Porque eu posso... Caramba, se cair um raio por aqui vai queimar tudo isso daqui. Onde é que tá minha base? É só descer aqui. Bom, beleza. Pelo menos a gente já conseguiu liberar o Weber, né? Ai, caramba. Deu pra gente liberar o Weber. Qualquer coisa dá até pra gente jogar. Mas eu acho que eu vou ficar com ela por enquanto, né? Por enquanto eu vou ficar jogando com ela. Não sei se vocês preferirem que jogue com o Weber. A gente começa um outro jogo, alguma coisa assim. Não me lembro ainda se... Acho que se eu mudar de mundo, acho que não dá pra eu mudar de personagem, né? E continuar com as minhas coisas. Então, acho que é só começando do zero, né? Mas aí vocês deixam aí nos comentários se preferem que comece tudo de novo. Como é que é? Calma aí, deixa eu ver o que eu precisava fazer aqui. Eu tenho que guardar as coisas. Guarda cenoura. Isso, isso. Esse negócio aqui também guarda. E já vamos preparar aqui carne. E coloca isso daqui também que tá atrapalhando. Vamos colocar aqui dois, três. E vamos pegar aqui as coisas e vamos plantar mais. Eu tenho que fazer o chapéu de bífalo. Eu já vou fazer o chapéu de bífalo porque isso daqui tá ocupando espaço. Cadê o chapéu de bífalo? Aqui. Beleza, chapéu de bífalo já tá feito. Abre isso daqui, guarda o chapéu, guarda o pelo, guarda o cocô. Cocô acho que tem aqui. É, cocô tá aqui. Guarda o cocô aqui. Teia. Teia aqui. Por que que eu não guardei teia e glândula no mesmo lugar? Guarda isso daqui. Isso daqui é bom ou pra você plantar ou pra você... Cadê? Pera aí. Já vamos aproveitar aqui e fazer Hell in Save aqui pra gente. Não, não precisa fazer Hell in Save. Mas o bom pra vocês fazerem Hell in Save seria vocês usarem essas pinhas, né? Que vem bastante. Vocês queimam a pinha que vai conseguir bastante cinza. Eu acho que é mais prático, né? Vamos comer um aqui e vamos tirar isso daqui porque agora ele estraga rápido, né? Isso daqui eu não vou precisar. Isso daqui não vai adiantar que ela não come. E já vamos deixar fazendo aqui alguma coisa. Acho que não vai sair coisa legal aqui. Bota aqui. Beleza. Bom, então é isso daí. Deu pra gente liberar o Eber. Deu pra gente fazer o chapéu de bífalo. Só não consegui ver o boss, né? O que que é isso daqui? Ah, depois eu vejo. Só não deu pra gente ver o boss, né? Eu não sei. O pessoal falou que acho que dia 19 também tem chance dele aparecer, né? Por causa da atualização, não sei. Mas é isso daí. A gente vai... Eu tenho que pegar outro passarinho também. A gente tem que se preparar aí pro inverno. E no inverno vai dar pra gente pegar aqui gelo, né? Pegar bastante gelo. Fazer a máquina também. Aproveitar o inverno pra fazer as coisas de frio. E dar uma explorada pra ver se eu encontro a vila de porco. Por causa que meu ouro tá muito baixo. Eu tenho muito pouco ouro. Só 11. Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão pra vocês. E falou!